É a mudança no horário de atendimento ao público das sessões de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros. As sessões de bombeiros, que é a primeira sessão aqui de Pato Branco, a segunda Coronel Viva e a terceira sessão de Palmas, volta ao horário normal, sendo das 8h30 da manhã até as 12h e no período da tarde das 13h30 às 17h. Aí tem os atendimentos técnicos realizados pela sessão de prevenção contra incêndio, do qual é o responsável atendente Joyce. Então esses atendimentos técnicos serão realizados conforme os horários disponíveis na agenda do setor, no período da manhã e da tarde. Os agendamentos, como já é de conhecimento dos profissionais da área, é feito pelo site do Bombeiros Paraná, barra lá é o segundo SGBI, na aba de agendamento. Os horários agendados de 20 a 24 de julho serão mantidos. Informações no telefone 46-3272-3000.